E olha, mais uma ocorrência relacionada a acidentes de trânsito em Três Lagoas. Dessa vez envolvendo aí um carro e uma moto, ali na rua Engenheiro Elvira e o Mário Mancini, cruzamento com a rua David e Alexandre de Souza. De acordo com a PM, ao chegar no local, uma das partes aí, o condutor do veículo, esse Fiat Weekend, ele disse que trafegava pela rua David e Alexandre de Souza, ele ia sentido bairro Vila Nova ao Jardim Alvorada, quando foi realizar o cruzamento ali da rua Engenheiro Elvira e o Mário Mancini. Devido à luminosidade, ele não viu a motocicleta na sua preferencial e acabou batendo contra ela. O SAMU foi até o local, prestou os devidos atendimentos aí. Agora a gente chama atenção aqui para você motorista, para você motociclista, para você que tem o seu carro. Gente, vamos ter prudência no trânsito aqui em Três Lagoas. Não dá! Tem aumentado em muitos índices de acidentes aqui na nossa região. Então é importante que você se conscientize, tá?